Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouco nossa roda da fofoca, hoje com a jornalista Márcia Pelvezan contando tudo sobre as novelas. Leonora Arquila aqui com a gente, também dando opinião sobre os mais diversos assuntos e os bafões de Felipe Campos, tá certo? E nós estamos aqui com a jornalista Márcia Pelvezan da revista Tititi. Estou todo gelado, mesmo no estúdio, né? Leonora Arquila, tudo e você? Tudo em paz? Boa tarde, Felipe Campos. E seus bafões que a gente começa a discutir já já. Depois dessa história de Beth Lago, tem um outro caso com aspecto policial, esse é totalmente policial, que é a acusação de homicídio doloso para cima do Gustavo Correia, que é o cunhado da Ana Rickman. A gente teve ontem com a Ana Rickman lá na estreia do filme De Viver Dois, né? Nada Perder Dois, Nada Perder Dois. E ela estava lá acompanhada do marido, acompanhada do Alex Correia e ela conversou, inclusive, com a nossa reportagem, falando desse triste capítulo também, mais um que vem aí, nessa tragédia que caiu sobre essa família lá em Minas Gerais, lá no hotel em Belo Horizonte. Além disso, ela fala também sobre outros projetos, inclusive de ter um bebê, inclusive de inseminação artificial, ela conversa com a nossa repórter Cintia Lima. Uma coisa que a Ana deixa muito clara, além da revolta dela, do Alex, da família inteira, com essa injustiça em relação ao Gustavo, é que ele não vai para lá sozinho, ele não vai para Belo Horizonte passar por mais essa audiência, em que ele é acusado de ter tido a intenção de matar o perseguidor, que na verdade ia matar todos eles, né? Que ele não vai passar por isso sozinho, que eles vão estar com ele a cada minuto dessa audiência, dando todo o apoio possível e a Ana não poupa nem o juiz. Ela fala o que ela tem que falar de verdade. Então, acho muito justo, né? Quer fazer o quê? É o promotor, né? Não é o juiz. Vamos ver, então, essa entrevista que a Cintia Lima fez com a Ana Rickman e depois a gente discute aqui com os nossos convidados. Vamos lá. Hoje tem a Ana Rickman no A Tarde é Sua, que fala sobre a vontade de ser mãe novamente e também sobre o seu cunhado. Um novo julgamento que acontecerá agora em setembro, onde Gustavo Correia responde por homicídio doloso após ter matado com três tiros Rodrigo de Pádua. Todo mundo se lembra desse caso em 2016, onde este homem invadiu um hotel em Minas Gerais, manteve a Ana Rickman, o Gustavo, que é seu cunhado, e a esposa dele como reféns. Inclusive, a ex-mulher de Gustavo foi até baleada na ocasião. Ana Rickman fala sobre isso, o quanto essa batalha parece ser longa, mas ela ainda acredita na justiça. Você tem vontade de ter, assim, uma família de quatro, cinco filhos? Ou isso já é demais? Na verdade, não é demais e nem de menos. A verdade é que tudo depende também, primeiro, de uma questão de idade. Eu estou com 38 anos, vou fazer 39 o ano que vem. Então, tem essa questão física. Quero muito mais um da barriga. Agora, do futuro, a gente não sabe. Eu amo família grande, a minha família é bem numerosa. Eu sou a mais velha de cinco filhos. Então, assim, poder ter uma grande família em casa também, com certeza. Agora, eu prefiro não dizer um, dois, três, quatro, cinco, quem sabe, enfim. Porque aí é uma coisa que a vida realmente vai deixar acontecer. Exatamente. Como eu já falei anteriormente, o Alexandre foi gerado por fertilização in vitro. Se isso for necessário de novo, não vejo problema nenhum. E também, se não for, vai ser uma surpresa. Eu gostaria muito que essa surpresa natural acontecesse. Mas também, se não for possível dessa forma, está tudo bem. Graças a Deus, existe a medicina para poder ajudar. Infelizmente, né, Ana? O assunto tão delicado da sua vida e que comoveu a todos, você sabe a opinião da opinião pública, né? Isso dispensa, você sente esse carinho. E já tem um julgamento marcado para o Gustavo, agora no início de setembro. A gente está indo para Belo Horizonte de novo. Como você avalia tudo isso, meu Deus? É difícil. É muito difícil porque a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda vai sofrer muito com algo que não foi planejado por nós. E, principalmente, foi ato de uma pessoa totalmente desequilibrada. E passar por isso de novo, realmente, está sendo bem difícil. Bem difícil, não só para mim, mas para a família toda. Principalmente do Gustavo, que foi a pessoa que eu coloco ele como o nosso herói. Salvando a família toda. E o mais difícil é entender o porquê esse promotor continua querendo isso. A questão, tem algumas pessoas que já falaram, ele quer aparecer? Tenho certeza disso. Aí vem uma outra questão que me levantaram. Poxa, mas ele não está do lado de pessoas do bem? Também questionou exatamente isso. Então, assim, a gente vai ter que enfrentar. A gente vai enfrentar juntos, como foi desde aquele fatídico dia, de novo. E a justiça vai estar do nosso lado. Está aí, não é? Diz que ela falou que ela tinha que falar mesmo. Ela coloca em dúvida muitas coisas. Corajosa, corajosa. Muita gente falou, nossa, não era nem o momento da Ana falar esse tipo de coisa. O promotor pode ficar mais ofendido, pegar mais pesado ainda. Não sei. Ela falou que o coração dela mandou a revolta, a indignação por essa coisa tão injusta em relação àquele que a família considera o seu herói. Porque ele salvou a vida de todo mundo. E, graças a Deus, ele também conseguiu sair vivo dessa história. Não merecia pagar esse preço. Márcia Pelvezal. É uma loucura. Ela, parabéns, tem que falar mesmo, Ana. E quem sabe esse promotor, ele acorde. Acorde, né? Porque, imagina, você está dentro de um hotel, num quarto de hotel, com a tua família, você vai trabalhar, está trabalhando, um cara invade o lugar onde você está trabalhando, porque eles iam sair para um evento. Poderia matar os três. Disposto a matar os três. Ou que matasse um, pelo amor de Deus. É um absurdo. E o Gustavo só foi defender a família, né? Ele fez aquilo com... Ele poderia ter morrido na hora. Então, assim, tomara que se realmente feche. Era um ou outro, Alina. Era dia 8, né? Dia 10. Ela falou que dia 10 de setembro vai ser o novo julgamento do cunhado da Ana Rickman. Porque olha que pesadelo. Três anos nesse pesadelo. Tem um texto no Instagram do Gustavo, que eu achava legal até que a gente lê esse aqui. Pega aí, por favor. Porque ele fala qual é o custo emocional desse tipo de coisa, né? Léo. Ah, entendo perfeitamente, Ana, ter falado isso. É irritante até, sabe? Gente, ninguém aqui é criança, né? As pessoas que estão mexendo com isso, o promotor e todo mundo, ninguém aqui é criança. A gente sabe claramente quem está certo e quem está errado. Exatamente. Como a própria Ana disse. Você acha que eles saíram de casa falando assim, Ai, hoje acho que a gente vai matar alguém. Olha que legal. Ninguém... Imagina. É inconcebível uma ideia dessa. Será que esse promotor não sabe disso? Ou será que ele acha que de fato eles saíram de casa, Planejando assassinar uma pessoa? Isso foi legítima defesa? E está mais do que claro isso. É irritante. Dá a impressão mesmo de que esse promotor está querendo audiência, sabe? Psicoiteiro, né? Porque a gente que quer audiência é psicoiteiro. Psicoiteiro. Agora, pelo amor de Deus, para com isso que está ficando feio, gente. Fora esse assunto, porque eles não merecem, a Ana não merece passar por isso. Fora o peso na consciência que um cara do bem, como é o Gustavo, essa família é do bem, de homens trabalhadores, pessoas trabalhadoras. O peso na consciência é que naturalmente ele tem, porque é um cara do bem. Se fosse do mal, não teria remorso nenhum. É um trauma que fica para a vida inteira. Para a vida inteira, para a gente. Felipe Campos. Olha, eu sinto muito, eu sinto muito também pela família do rapaz, do rapaz assassinado, do pado. A gente falou isso ontem. Sim, mas foi o cara, ele procurou isso, né? Porque ele veio com uma ideia obsessiva, obsessiva, entrou no quarto, fez, colocou todo mundo de refém ali. Ele foi disposto realmente a matar, tanto que ele feriu a esposa Giovana, a esposa do Gustavo. Então, eu, naquele momento, desculpa, é a sobrevivência, é a lei da vida que vença o melhor. Infelizmente, imagina você num quarto, num quarto quadrilátero, você sendo refém com mais outras duas pessoas e o cara te pressionando emocionalmente, dizendo que vai acabar com tudo, vai acabar com você, vai acabar com muito. Não, o que é fazer roleta russa, né? É, e fazer roleta russa, não sabendo o que é. Disparou a arma, feriu a Giovana. E ele só acertou a barriga da Giovana, porque a Ana estava com a cabeça, seu nome, no colo dela. Seram deitadas no colo dela. Ela estava pegando a cabeça da Ana. E foi o que a Ana falou, naquele momento que ela teve o desmaio, ela falou, acho que foi Deus. Porque se eu tivesse, eu ainda estivesse sentada, eu pegaria em mim. E aí você percebe que em nenhum momento o Gustavo, ele agride, infelizmente, o Pádua, né? O Rodrigo, antes dos fatos ocorrerem. Por exemplo, qual o fato? Ele dar o tiro. Exatamente. Disparar. Então ele primeiro disparou e aí quando ele viu que pegou na Giovana, na esposa dele, aí ele foi pra cima. No desespero de que ela tinha sido. Claro, espera, tá querendo salvar a vida dele. Agora, querer que ele se comportasse de acordo com todas as regras morais e cívicas no momento de absoluto desespero, é o fim do mundo, gente. Ali era ou um ou outro, ou ele ou o perseguidor, não é? E mais do que isso, ele não pensou nem nele, na verdade. Pensou nele no momento que os dois ficaram sozinhos no quarto. Mas ele pensou que elas que estavam absolutamente indefesas já tinham sido agredidas. A Ana já estava chorando desesperada, ele estava ameaçando fazer roleta russa na cabeça dela. Aí a hora que ele aponta a arma pra atirar de verdade, ela desmaia no colo da cunhada. E aí ele dispara a arma que atinge a Giovana, quase acaba com a vida dela. Essa menina passou o cão, o hospital, pra conseguir se recuperar. Hoje eles, inclusive, não estão mais casados, mas o trauma é deles. E ele fez tudo por ela nesse momento. E aí querem o quê? Ah, ele pegou pela escola e não sabia nem pra onde ele estava atirando. Ele sabia que ele estava atirando, que ele precisava fazer aquele cara parar antes que acabasse com todo mundo. Foi isso, na verdade, o que aconteceu. E tem o relato do cabeleireiro que estava do lado de fora. Gravou, gravou. Gravou que ele estava ameaçando. Que é, que é horrível, né? É horroroso, é horroroso. Aquela gravação é horrível. É, é muito ruim. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que a gente está, o poste está fazendo xixi no cachorro, mais uma vez. Não é, o rabo abanando o cachorro, tudo isso, né? Pois é, porque agora, olha, então quer dizer, você se vê com a morte na sua frente. Sim. A morte. Sim. Porque só tinha três pessoas e a morte. É, exatamente. Essa é a grande verdade. E aí ele vai, ele vai pra cima, ele salva todo mundo. Claro, eu acho que ele não se considera herói por isso, né? Não, mas pra família ele é, né? Sim, mas ele salvou a vida da Ana Rick. Me imagina hoje, o sofrimento também seria muito maior. Nós sabemos que a família da Padua também sofre, mas infelizmente foi ele que ocasionou toda essa história. Infelizmente. Mas nos Estados Unidos ele seria condecorado, né? Com certeza. A polícia ia agradecer, inclusive, o fato de ele ter parado num mau elemento. Mas infelizmente, desculpa, Léo, por termina. Não, uma pessoa que sai armada de casa com a intenção de matar ou de ameaçar que seja, não pode ser a gente que preste. E provocar um trauma, né? Não, demais. Que tamanho fosse. Infelizmente. A gente quer só concluir antes da gente ler o texto do Gustavo? Não, eu ia falar um negócio, mas eu não quero levar. Não quer? Não, não quero. Não pode falar. O diretor falou que você pode falar. É, na verdade, eu acho... Ele te defende. Eu acho assim, eu acho que tudo isso tem muito mais... Não vou citar nomes, enfim, claro. Mas é muito mais uma questão política aí por trás do que realmente... Não precisa falar desse aspecto, realmente. Olha aqui, vamos ler a mensagem do Gustavo, assim, que ele ficou sabendo já a data. Sabia que ia responder por isso novamente, que haveria um novo julgamento no dia que tem data marcada. Então, olha o que ele fala. Terei que provar o óbvio agora para três desembargadores no Tribunal de Justiça. Mais desgaste mental, físico, emocional e financeiro para mim e meus familiares. Eu digo isso desde o dia do fato. Eu faria tudo de novo, pois quando não se tem opção, não se pode fazer diferente. Defendo com veemência que quando alguém entra armado... Vamos ver o texto. Quando alguém entra armado em sua residência, em especial, com clara intenção de matar a todos os presentes, que você tenha o direito de reagir de qualquer forma. Ainda mais quando a arma não é sua. Ele não estava armado. Quem estava armado era o outro, né? Como era o meu caso. Já provei para a polícia e para a juíza que me inocentou o porquê dos tiros na nuca, fazendo questão de reconstruir a cena dentro do próprio quarto, com a presença desse promotor, que por acaso não apareceu no dia e sequer enviou alguém do Ministério Público para acompanhar. Três tiros? Quem controla isso depois de 25 minutos entre tortura psicológica, luta corporal e dois tiros disparados pelo agressor, com clara intenção de matar a todos? Sigo acreditando na justiça e esperando que esse dilema se encerre no próximo dia 10, 10 de setembro, na verdade, tá? Bom, é isso, né? Fechou, vamos torcer aí para que tudo dê certo, que justiça seja efetivamente feita e ele fique livre desse pesadelo, de ser condenado por uma coisa que ele fez só para salvar vidas, nunca para tirar a vida de ninguém. Isso foi uma contingência dentro daquele quarto. É isso. Vamos para Rodrigo Faro agora, que também estava lá na estreia do filme do Edir Macedo, né? Nada a Perder 2, teve o 1 e agora está tendo o 2, que conclui a biografia cinematográfica do Edir Macedo, líder da Universal, dono da Record TV. E, claro, a plateia lotada de convidados do meio artístico, da imprensa no geral. E foi um filme que eu posso falar para vocês, gente, um filme muito bonito, muito emocionante, né? Com grandes atuações. Nossa, gente, nossa. Um espetônio contínuo. É, vou dar o tapete vermelho para ele já e já, porque ele está maravilhoso, é primorosa a interpretação dele. É primorosa mesmo. A qualidade do filme, aquela cena inicial. E a Rita também fazendo a esposa do Edir Macedo, com aquele tom sempre que a gente sabe que ela tem, né? Aquele tom sempre sereno. Maravilhosa. Maravilhosa, verdade mesmo. Olha, cenas, depois a gente destaca a Bete Lula, algum dos grandes minutos. Nossa, a Bete tem o quê? Três ou quatro cenas ali, muito rápidas. Embora no 1 tenha tido mais destaque ainda, porque o Edir aparecia criança, a mãe tem uma presença maior. Mas uma cena que fosse dela ali, a primeira que fosse, que ela aparece como uma velhinha de verdade. Você não duvida em momento nenhum que seja uma senhora de idade, sofrendo muito pelo aquilo, pela perseguição que o filho está passando. Ela é maravilhosa, é de talento, né? Ela é de família, esse talento. Rodrigo Faro lá, falando sobre filme do Silvio Santos, que ele vai fazer o papel principal, mas a gente não sabe mais se ele vai fazer, tá? E muitas outras coisas, vamos ver agora. Finalmente será rodado o filme contando a história do maior comunicador desse país, Silvio Santos. Tudo indica, segundo o Rodrigo Faro, que sim, fará no cinema o papel de Silvio. Tudo deve acontecer em janeiro. Primeiro Edir Macedo e depois Silvio. Menino dos filmes. Ou eu gravo de janeiro, ou eu gravo de janeiro, não tem outra data. Então como janeiro passado acabou ficando em cima, né? Porque eu só tive a benção do Silvio em dezembro, né? Então ia ficar tudo muito em cima pra gente começar o filme. Então aí o ideal seria ter rodado o filme agora no meio do ano, mas eu não tenho agenda, impossível, né? Eu não consigo ficar 30 dias parado fazendo filme. Então isso acabou ficando pra janeiro, outro janeiro. Então agora é preparar pra rodar janeiro agora. Porque se não der, é só no outro janeiro. Senão vai ter que montar outro Silvio Santos, né? Só que a partir de outubro, novembro, eu entro de cabeça de novo. Começo a preparação de novo, que eu já iniciei o ano passado. E aí a gente entra de cabeça com teste de maquiagem, figurino, que eu já fiz tudo isso. Então agora é só entrar pro set e rodar o filme. Uau! Vai ser um filmaço, com certeza, ó. Vai ficar batendo ali com nada a perder, viu? Os recordes de público. Eu não vou poder concorrer com o meu patrão, né? Mas a gente pode falar, tá? Vai ser bacana. Eu espero, eu acho que vai ser um barulho bem grande. Eu acho que vai ser um marco na minha carreira. É uma grande responsabilidade, por isso que eu tenho que me preparar bastante pra não fazer feio e surpreender as pessoas. A gente sabe, né, Sônia Abrão, que o nosso programa repercutiu justamente do último domingo, Sander, do grupo Twister, e que agora, há 15 anos, ainda vem lutando contra as drogas e que agora, novamente, foi internado no programa do Rodrigo Faro. A gente fala sobre isso e muito mais. Rodrigo fala com sensibilidade o quanto é difícil combater um vício. Inclusive, que ele perdeu o próprio pai, vítima de alcoolismo. Confira. É impressionante, né, Rodrigo? Você se depara com isso, a gente também, o quanto essa luta é difícil. Vencer as drogas é muito complicado, mas ele aceitou o tratamento. A gente podia ter feito, a gente ia lançá-lo, né? A ideia era essa, né? A ideia era lançá-lo. Mas aí, no dia da gravação, ele acabou tendo uma recaída e tal. E aí, eu tive uma reunião com a minha produção e falei, olha, gente, antes de um programa de televisão, existem seres humanos, né? O nosso programa é feito por seres humanos. Eu não posso fingir para as pessoas que está tudo bem, se realmente não está. E eu também devia uma satisfação ao público dele também, às pessoas que estavam esperando. Então, eu falei, bom, não vou deixar de levá-lo para o ar, mas eu vou, como amigo, como uma pessoa que gosta muito dele, eu vou falar a verdade. Falar, cara, você tem que entender que você está doente. Chamei o pai dele, que é o pai e a mãe, e eles foram extremamente sinceros, verdadeiros. Ali, tudo o que aconteceu foi absolutamente de verdade. E depois a gente se abraçou e ele me agradeceu. E eu vou ter o maior orgulho de lançá-lo, mas eu quero lançá-lo bem, por dentro e por fora. Ele estava lindo por fora, mas por dentro ele ainda não estava, né? Ele estava destruído. Então, eu quero resgatar, não só ele, mas como a gente fez com a Leone, com tantas outras pessoas. Acho que a função no programa de televisão não é só fazer festa e fingir que as coisas estão acontecendo. Antes do apresentador tem um ser humano. E eu não ia enganar as pessoas, de maneira alguma. Essa linha, que você também poderia ter ido, por um caminho errado, ela é tão tênue quanto a gente imagina mesmo? Total, total, total. Eu, na minha frente, já vi coisas, pessoas fazerem coisas horríveis na minha frente. Já entrei em salas e vi coisas assim que, se eu for contar aqui, só que você sabe, você tem os seus valores, você tem um respaldo, mesmo no vinho, você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó. Eu perdi o meu pai para a bebida, né? O meu pai faleceu de cirrose. Então, quer dizer, eu sei, bebida é uma droga também. Então, eu sei o mal que a droga, que a bebida faz, não só com quem usa, como com quem todos que circundam essa pessoa, que amam essa pessoa, adoece a família. Então, eu vi coisas horríveis de bebida, de droga, de sexo, tudo que você pode imaginar. Só que eu sabia onde eu queria chegar e os meios que eu ia utilizar para chegar. Trabalhando, com dignidade, sem sacanear ninguém, em detrimento, nunca em detrimento de alguém, de alguma pessoa. Então, eu acho que esse é o segredo, é você ter os seus valores formados em casa, ainda criança, e esses valores não mudam nunca, 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 jamais. Tá aí, né? Prepara um tapete vermelho para o Rodrigo, né? Com certeza. Porque, realmente, essa consciência, esses valores, nunca querer enganar o público, é uma coisa fundamental. A gente sempre fala que o olho da câmera é o olho do público. A gente tem que ter o maior respeito por isso, né? O que você quer fazer agora, diretor? Me orienta. Bruno Galhaço, Bruno Galhaço foi flagrado no aeroporto. Todo mundo queria saber do Blas, né? Do filho, não é isso mesmo? Que a gente vai mostrar? Então, foi numa loja aqui em São Paulo. Tavam achando que ele ia aparecer no aeroporto, esperaram lá, mas não foi. Foram encontrar o Bruno depois numa loja aqui em São Paulo. Vamos ver agora. Primeiramente, Sônia Abrão, um beijo para você, um beijo para todo mundo que está aí no estúdio. Está sendo maravilhoso. Está sendo incrível. O amor sempre é muito bem-vindo. Receberam tão bem. Lá em casa está sendo só felicidade. Está muito bem, muito bem, muito feliz. Quando tem amor, tudo fica fácil. O amor é a única coisa que transforma. O papai. O papai fala muitíssimo bem. Já está querendo saber demais, está vendo, Sônia? Está indo e está super bem. Beijo para todo mundo. Sônia, galera, beijo para vocês. Beijo, beijo. Vocês sempre juntos, valeu. Sempre juntos, valeu. Olha aí, o Bles já está falando português. Uma única palavra. E é papai. Que emoção, né? Para o Bruno, deve ser isso. Gente, e já está indo para a escola. Então, aí começa a deslanchar. Ele já tem quatro aninhos. Cada vez mais apaixonada pelo Bruno. É mesmo. Eu sempre fui, né? Eu nunca escondi isso. Eu já falei isso para ele, inclusive. Você sabe que eu já dei um selinho no Bruno, galera? É mesmo? Você acredita nisso? Que legal. O único arrependimento que eu tenho é de não ter segurado um pouquinho mais. Eu sempre fui rápido. Nada boba, né? Nada boba. Eu queria um selão, na verdade. Não sei o que eu entrevistava uma vez e foi numa ocasião onde estava tendo... Logo quando teve, assim, nessas novelas aí que passaram, a possibilidade de um beijo gay. Sim, América foi América. Isso, América. Seria o primeiro beijo gay da televisão brasileira. E não deixaram, né? E os dois ficaram frustrados. E a glória também. E a glória também. E aí, na entrevista que eu fiz com ele, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte. Não teve lá, vai ter aqui. E me deu um selinho nessa matéria. Olha como ele é bonzinho e desencanado. Muito legal. E eu fazendo a profissional, a repórter, devia ter deixado aquele microfone de lado. Ah, com certeza. Felipe. Ah, eu adoro essas histórias, né? Eu acho que quanto mais você evolui, eu acho que você acaba buscando outras oportunidades e ele trouxe mais uma grande oportunidade de vida aí pra ele, pra Giovana. Aí me desbloqueia, né, Bruno? Você tá bloqueado? Até porque quem ama bloqueia, sabe? Ele tá bloqueado. Eu falei que você tá bloqueado. Quem ama bloqueia. Acabou essa. Boa desculpa, né? Quem ama bloqueia. Olha aqui, Marcos Mion encontra Rafael Ilha, o grande vencedor da Fazenda 10, e eles não tinham se visto desde o final da Fazenda em dezembro. Foi um encontro bem legal. Vamos conferir agora. A tarde é sua bateu um papo muito especial com o Marcos Mion, que revela que não gosta de saber os possíveis participantes muito antes do tempo, não. Só um ou dois dias antes da estreia. E não é que o grande campeão da Fazenda 10, Rafael Ilha, chega e ainda deixa com essa conversa muito melhor? Esse bate-papo entre eles, essa troca de energia boa. E, lógico, tudo que a gente puder mostrar, você vai ver a partir de agora. Na tarde é sua. Confira. Aô! Caraca, mano, que susto, rapaz. O vencedor da Fazenda 10. Rafael, você saiu da casa, volta pra lá agora. Já vai ter punição, né? Fazia muito tempo, desde o programa. Desde o programa. Eu não consegui ir lá no show do Dominó. 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 Eu tava falando com o Quintela agora. É, entendeu? Eu tava falando com o Quintela agora. Dominó. Não. Aí depois ele marca no negócio. Mas posso falar, um cara como eu, é enorme, assim, eu sou totalmente perdoado de uma garrafa como essa, porque ninguém, ninguém bota polegar dominó no mais alto patamar que nem eu. Eu vou te falar uma coisa, eu vejo vários nomes, assim, eu não sei quem vai. Eu não sei, porque eu prefiro não saber. Exatamente pra eu poder não ser pressionado, assim, por todo mundo. Você solta, se a gente pressionar, aí você soubesse... Eu sou um cara que eu não sei muito mentir, aí eu vou ficar meio... E aí tu vai falar, ah, não quer falar, não sei o que. Então eu prefiro não saber. Mas a Aline, por exemplo, eu não sabia deles, eu também não sabia. Eu fiquei sabendo, assim, acho que um ou dois dias antes. É legal, né? É. Porque eu prefiro, até também pra ter um certo distanciamento, discernimento. Não sei se vai entrar alguém que eu conheço ou não, também não quero que ninguém fale que, ah, porque eu conheço, porque é amigo, porque não sei o que. Então eu prefiro ficar de fora desse processo todo aí. Mas eu sei que já tá em uma lista feita. Eu digo, a oficial. E eu não sei se já foi fechado ou não. Mas também não sei quem tá, mas me falaram que é muito, muito boa. Eu lembro quando o Rafael entrou, eu falei assim, cara, ainda bem que ele entrou na minha fazenda. Foi o primeiro cara que eu falei assim, ainda bem que ele não entrou antes pra poder entrar na minha. E me disseram, as pessoas que me conhecem, que trabalham na produção, que tem umas pessoas nessa lista que cabem nessa janela, nesse perfil que eu vou falar. Ainda bem que tá na minha fazenda. Mas o que parece que você poderia estar na fazenda de novo como repórter? Isso não existe. Isso é uma coisa que não existe. As pessoas dão uma viajada assim de, ah, pô, quer eu. Vocês querem ver de novo. Querem ver, ah, quer ver eu, quer ver a Nádia. Uma prova pode ser, uma ideia doida. Eu vou falar uma coisa, que é bom falar sempre, todas as oportunidades que a gente tem pra registrar, de todos os rallies que eu já vi e que já apresentei, a única atitude que eu vi de um vencedor dividir o prêmio final com uma pessoa que foi acompanhante, ajudou ele ao longo do programa, foi esse cara aqui. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, cara, não acredito que o Rafael fez isso. Deu uma quantia muito generosa pro Evandro, que foi com quem ele ficou a maior parte do tempo lá, um ajudando o outro. Aprendi a dançar balé. A vida é dura, né, mano? Tem que estar forte. Faz ginástica pra caramba, né? É um paizão, é tudo, né? É, é nóis. Tamo junto, irmão. Beijo, gente. Beijo, Sônia. Valeu, valeu. Glério TV Fama. Tamo junto. Beijo aí pro Mion, pro Rafa. Olha aqui, é uma notícia muito engraçada, curiosa, esquisita, na verdade, que vem lá de um colunista do Piauí, dizendo que a grávida de Taubaté, vocês lembram da grávida de Taubaté, foi convidada pra fazenda. Já e já a gente fala dessa história, eu tô passada. Voltando aqui, a gente falou do Marcos Mion, falou da fazenda, essa matéria sobre a grávida de Taubaté, essa notícia de que a grávida de Taubaté vai pra fazenda, veio do blog do Erlan Bastos, do jornal Meio Norte, lá do Piauí. Então, realmente, aqui em Taubaté, São Paulo, ninguém tá sabendo essa história. Mas eu acho que não merece uma escalação. Mas que a pito ela toca. É um absurdo, ela é uma vigarista, é isso que ela se mostrou naquela época, né, Léo? O Mion deu uma declaração semana passada, dizendo que nós ficaríamos boquiabertos de saber as pessoas que, no WhatsApp, no Inbox, na rede social, que são artistas, o procuram, né, pra participar, pedindo pra participar da fazenda. E ele falou uma coisa legal, ele disse que, assim, ó, a gente vive ouvindo, a gente já ouve dizer por aí que é tudo artista de segundo escalão, né? Sim. Ele falou que não é nada disso, não. Que tem artistas de primeiríssimo escalão querendo participar, que se nós soubéssemos, nós nem acreditaríamos. Ai, que doido. Legal, né? Legal isso. E quer participar por causa dele. Não, você apresentando é participando. Ai, tá legal. Ele inspira mesmo, ele tem moral. Olha aqui, só uma coisinha, porque o antigo cabeção, o Sérgio Heinz-Jakoff, lá que eu nunca sei falar o nome dele. Heinz-Jakoff. O Vladimir Alves, o Vlad nosso aqui, ele colocou até no buchicho agora há pouco, ele resgatou uma declaração do Sérgio de 2013, onde ele dizia isso, olha, um ator do meu porte não pode participar da Fazenda, quando agora ele é nome confirmado da Fazenda. Seis anos depois as coisas mudam bastante. Sérgio, mordeu a língua. Mordeu a língua, Sérgio. Fala, Felipe. Ontem encontrei o Mion, inclusive, foi logo depois que vocês estavam conversando, e eu falei com ele, eu falei, e aí, né, quais são as novidades? Claro, todo mundo querendo saber, óbvio, sobre a Fazenda. E eu falei sobre os bichos, né, como eu tinha adiantado, ele falou, realmente, eu ouvi dizer que vai ter algumas mudanças, sim. Ali é uma volta. Eu não sei se ali é uma volta, eu ouvi falar muito sobre a cobra. Mas eu não sei, eu não sei se isso... Já tem as escaladas? Os bichos, não, os bichos escalados. Os bichos escalados. Os bichos humanos. Isso. Aí, ele disse que a edição, ainda falei ontem pra ele, que eu acho que a Fazenda nasceu com ele, mesmo na décima edição, a Fazenda realmente começou a existir aqui no Brasil, depois que ele começou a apresentar o programa. E ele falou que ele ficou extremamente feliz, visongeado, enfim, com a história, que ele tá muito feliz. E aí, eu perguntei sobre os futuros participantes, e foi exatamente o que ele falou pra Cíntia também. Ele falou, olha, eu só fico sabendo um, dois dias antes da estreia. Sim, com certeza mesmo, né? É até a surpresa pra não ter aquele envolvimento mesmo que ele falou, é legal. É legal. Daqui a pouco vamos lotar nosso tapete vermelho aí. Olha, Silvio Santos ainda não aprovou o programa do Thiago Abravanel, segundo o Notícias na TV do Daniel Castro. Diz que o programa ainda está cru. Quem tem pressa come cru, então dá tempo de fazer ainda direitinho. A Gabó aprovando? A Gabó aprovou sim. Então tá aí, então já fizeram os acertos que o Silvio determinou. Bafão de Felipe Campos. Opa! Começa por essa história aí do Thiago Abravanel. Pois é, mas antes pega o celular e o tablet e me segue aí. Felipe H. Campos é o meu Instagram, Felipe H. Campos. Sônia Abrão, ontem eu encontrei os produtores da Indemol, lá no filme, no Nada a Perder 2, que relata a vida aí também do Edir Macedo. E nós batemos um papo, claro, não vou falar o nome dos produtores, tem ideia de um povo que conversou comigo. Me disseram o seguinte, que o programa do Thiago Abravanel já está de vento em pouca, viu? É mesmo? É, é óbvio. Eu falei, mas poxa, por que que não fala logo, não, né? Não conta pra gente. Diz que é uma cláusula em contrato. Não pode abrir, não pode falar. São os mesmos produtores do Masterchef, são os produtores do Family Food Fight. São os mesmos produtores do Masterchef, que ótimo, gente. Então, eles estão, assim, no maior sigilo, né? Inclusive, já tem uma artezinha, a Family Food Fight, que é o novo programa do Thiago Abravanel. Então, justamente por isso que ele não abre, por essa cláusula existente no contrato. Olha, essa é a arte, Sônia. Family Food Fight. Ah, tá. Olha que legal. É, vai ser bem legal. E o programa fala justamente sobre isso. É uma batalha. Eu assisti, inclusive, ontem no YouTube. É uma batalha, posso ser bem sincera? Fala. Boba. Entre, entre familiares, falando de cozinha, tal, não sei o quê. Mas nada que não foge daquilo que nós já assistimos. Tipo, o Bud, o Masterchef. Minha mãe é que manda. Minha mãe é que manda. É mais do mesmo. Tem algumas apimentadas ali do próprio apresentador, que eu assisti o formato americano. E tem um perfil parecidíssimo com o Thiago Abravanel. Inclusive, ele usa o óculos, tal. E é isso. Eu acho que é incrível. Assim, agora vamos ver o que vai acontecer. A diferença é quem faz é o apresentador. E ele é muito talentoso. Ele é diferenciado, realmente. Olha aqui, Tapete Vermelho, para Petrônio Gontijo, o Edir Macedo, do filme 1 e do filme 2, também nada a perder. Daqui a pouco tem Bete Goulart no Tapete Vermelho. Glamour Garcia. Ah, Glamour Garcia. E mais quem, Léo? Você tem alguém? Vai vendo aí. Olha aqui. Tem mais um bafão, Felipe, rapidinho? Tem. Opa. Então conta. Olha só. Deixa eu só abrir aqui os trabalhinhos. Ih, até ele abrir os trabalhos, eu vou falando para vocês que Sandra Annenberg resolveu bancar a egípcia, a FINA, e diz que está muito feliz com as mudanças que aconteceram. Ela falou para a Tititi. Ela falou para a Tititi. Dá conta para a gente. Ela falou que ela está contente, que nesses anos todos de Globo, ela passou por vários telejornais, fez vários trabalhos jornalísticos e nunca tinha feito o Globo Repórter. E que ela está feliz de estar lá, dividindo bancada com a Glória Maria. A cara de contente dela. Ah, achei o que ela falou. A versão oficial existe, né? E que ela ama de paixão a Maju, que a Maju seja muito bem-vinda, que ela está entregando o telejornal para a Maju, que ela fica feliz. Olha, achei aqui. Olha lá, está feliz sim. Olha lá, a Maria está feliz, né, gente? Não, claro que ela gosta da Maju, claro que ela vai gostar muito de trabalhar com a Glória Maria, são grandes profissionais, mas daí a deixar o telejornal hoje é outra história. Foi uma tremenda sacanagem da Globo, mesmo no meu entender. Fale. Eu não sabia que o Rodrigo Faro tinha feito pálpebra há cinco meses. Eu não sabia. Você mesmo deu essa notícia aqui. Fui eu que dei? Olha só, gente. É tanta notícia que você... O meu aqui vai ter atrapalhado, mas ele não funciona. O HD da Sônia é maravilhoso. Pois é, gente, eu não sei, juro. Vai falar, não fui eu, Fábio Faro. Não fui eu, Felipe, juro que foi você. Eu falei isso? É, maldito. Quando ele foi, eu falei, eu estava conversando com ele, ele mexeu, eu falei, gente, você mexeu no olho? Ele falou, fiz pálpebra. Eu falei, há cinco meses. Eu falei, nossa, que legal. Não acredito, Felipe. Bom, vai tudo bem, vai. O mal é o seu tapete vermelho. O tapete vermelho hoje vai para... Para, para. MC Pocahontas. MC Pocahontas? Que surpresa. Por quê? Para mim também é uma surpresa. Ela vem surpreendendo. A MC Pocahontas recentemente está gravando um clipe novo, né? Não sei se vocês estão sabendo. Um clipe barfônico que ela promete arrasar. E pela humildade dela. Porque ela lançou, está lançando esse clipe e ela usou um cabelo de 25 mil reais. Oi? É um cabelo que tem mais de um metro de comprimento, batido literalmente no joelho dela, esse cabelo. E ela poderia simplesmente ter usado, ter falado, olha que arraso, olha como eu sou linda, como eu sou maravilhosa. Mas ela fez questão de depois disso ir na rede social dela e dar nome aos bois e agradecer as pessoas que vêm encabeçadas pelo Luiz Crispim. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso de ter conseguido para ela esse feito que deixou muito feliz e que enriqueceu demais o clipe dela. Ela poderia ter ficado quieta, porque pago pelo cabelo, está tudo certo, não deve nada a ninguém. Mas ela fez questão de agradecer a essa equipe, porque ninguém faz nada sozinha. Então parabéns Luiz Crispim, que tem feito coisas incríveis. Esse trabalho dele é incrível. Uma causa social mesmo. Faz uma causa social incrível, ajuda muita gente com câncer. Então parabéns, principalmente para a MC Pocahontas, boa sorte no novo clipe. Contato das redes sociais. Por favor, sigam-me, eu preciso de vocês. Arroba Leonora Aquila Oficial no Instagram, mas o que eu quero mesmo é vocês no YouTube, tá? Leo Aquila. Nossa, está trabalhando no YouTube. Bom, estamos aqui de volta. A gente está falando do Tapete Vermelho. Tem o do Rodrigo Faro também, está aqui, olha, pela consideração e respeito com o público. E o da Glamour Garcia, a Britney de A Dona do Pedaço. Que arrasa mesmo, o público ama a personagem. E o seu, Felipe? Para a Bete do Lar, que fez a Dona Geninha, que é a mãe da de Macedo, que lindamente, eu acho que está brilhando na telona. Verdade, verdade. E merece realmente. Ontem quando eu cheguei, inclusive, ela abraçou, perguntou por você. Sim, eu adoro. Família toda. Então, Bete, olha, parabéns, querida. Parabéns, porque eu me emocionei ontem com a sua atuação. Verdade. Muito legal, né, gente? Olha, vai caber aí ainda, mas eu vou dar um tapete vermelho para o Pato e para a Rebeca Abravanel. A gente põe tudo, não, põe o nome de um, o nome de outro, né? Um homenzinho, uma mulherzinha. Por essa atitude que hoje, inclusive, está em todos os sites, eles pagaram a cirurgia de um garotinho com doença rara, gente. Foi muito legal. Segundo informações do site Sportbus, Alexandre Pato e Rebeca Abravanel financiaram a cirurgia de um menino de um ano, portador de uma rara doença, conhecida como Rischsprung, ou megacolon agangliônico, que envolve a ausência de células nervosas nos músculos de uma parte ou da totalidade do intestino grosso. Os médicos descobriram a doença quando Heitor tinha dois meses de vida. Ele já tinha um ano e cinco meses, até que o Pato soube do caso e nos ajudou a pagar a cirurgia, disse a Maria Lúcia de Souza Martins, mãe da criança, em entrevista exclusiva ao All Sport. E a mãe disse que abriu a vaquinha em junho. O Pato ficou sabendo, né, do caso pelas redes sociais, conversou com a mãe, quis saber sobre a situação. Ela disse que eles já estavam na metade do caminho, porém não estava liberado para o saque da vaquinha. E a médica tinha falado que era necessário fazer logo a cirurgia. Aí o Pato falou para fazer a cirurgia e pagou. O marido é palmeirense, mas ela e o bebê já são são paulinos em gratidão ao Pato. E o menino recebeu alta hospitalar ontem e está se recuperando em casa. Então, parabéns aí ao casal que bonitinho. Eu achei bem legal, realmente, viu? Merece, né? Merece, quando faz esse tipo de coisa. Linda atitude. Merece de verdade. Mais alguma coisa, Martinha? Uma matéria que eu queria mostrar aqui. da Titi, te fala? Posso só para a gente encerrar aquele assunto da Fazenda que nós já comentamos bastante hoje? Sim, sim. Ficou uma coisa que eu queria ter falado. Tem uma pessoa que chegou a ser visitada pela equipe da Fazenda, foi entrevistada, já estava praticamente certo que ela iria. E não foi? E não foi? Não foi? Não vai? Está triste, está decepcionada. Quem é, gente? Patrícia Limongi. Nossa! Patrícia, eu sou madrinha de casamento da Patrícia Limongi. Ela está bem chateada com quem ela estava lá. Ah, mas não fica, Patrícia. Às vezes não é dessa vez, mas é da próxima, Patrícia. Não viu, Rafa? Não é verdade? O Rafa esperou três anos, né? Claro, e quando entrou, ganhou. É verdade. Tudo tem o seu venho, né? É, ganhou. Exatamente. Isso é muito legal. Na hora certa, foi o que eu falei para ela hoje. Que na hora certa, as coisas acontecem. É, eu acho que é esse. Falou a coisa certa mesmo, viu? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui para comentar. Tem tanta coisa. Mandar um abraço aí para o Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, né? Que está se recuperando ali daquele susto que ele levou. Que nós todos levamos, enfim, Bruno, força aí que vai dar tudo certo. Logo, logo você volta aí para os palcos. Se Deus quiser, o público está super ansioso aí para poder te aplaudir novamente. O sábado agora, no Ritmo Brasil, a Fá Morena vai entrevistar, o programa já foi gravado, o Naldo Beni. E aí ele desmente a história de que ele e a mulher, a Moranguinho, a Ellen, né? Tenham e vão, aliás, para a fazenda. Ele não falou o nome do programa, mas a gente já sabia que eles estavam sendo soldados. Era para a fazenda mesmo, ele e a Ellen Cardoso. E ele diz que eles não vão, não. Eles tiveram até o convite. Ele contou sobre o convite que ele e a mulher, Moranguinho, receberam para fazer a fazenda. Mas ele falou que por conta da exposição de filho pequeno, não sei o quê, eles recusaram o convite. Então, não tem Naldo Beni e Moranguinho nessa lista da fazenda. Eles vão para o Power Couple, não. Tô brincando. Gente, olha, você cacheada que postou a sua foto no Facebook do nosso programa, atenção, será que você foi a sortuda que vai levar aí um kit Novec Santo Black poderoso? A ganhadora, vou te contar agora, a ganhadora foi a Flávia Nascimento Conceição. Então, parabéns, Flávia. A produção vai entrar em contato aí com você e você vai receber tudo direitinho. no presentaço, né? Bom, deixa eu dar um recado, diga. É, eu encontrei ontem a Ellen na gravação do Sensacional, a Ellen Moranguinho. Então, depois, se eu pudesse só colocar alguma informação nessa nota também... Do quê? Da Ellen, a Moranguinho. Ah, tá, já já você fala. Opa! Olha aqui, gente, a Márcia Pelvisão tinha toda a razão. Moranguinho e Naldo Beni não é fazenda, é Power Couple. Bom, tiveram convite, mas não aceitaram. Você acertou na mosca. Olha aqui, a revista Tititi, não é? Já nas redes sociais também fala as suas redes sociais. Tô lá no nosso site, no marciapiovesan.com.br, com notícias de famosos, novelas. No Instagram, o portal Marcia Pelvisão, enfim, digita lá no YouTube, digita lá Marcia Pelvisão, que você acha. Em tudo quanto é lugar. Marcia Pelvisão e Tititi. Sim, o rapidinho de Felipe Campos. Não, só complementando, ontem gravei com a Ellen, né, Moranguinho, e eles vão gravar... Ela e o Naldo gravarão o próximo clipe, dia 26 e 27, no Rio de Janeiro, e também em Monte Verde. Diz que é picante. Oi! Isso que eu te falo, eu vou dizer que vai ter cenas quentíssimas. Isso que é extremamente picante e proibido para a menora. Olha que legal, Felipe Campos ontem gravou o sensacional mundo, me perguntando, e eu falei na abertura do programa. Ele não vai estar, porque ele está com a Daniela Albuquerque gravando o Sensacional. Motivo justo. Então está explicado. Logo, logo vocês vão ver o Felipe lá no Sensacional com a Daniela Albuquerque. Obrigada, Mar. Obrigada a você. Valeu, realmente, Léo. Obrigada, Felipe. Bom demais estar aqui. Obrigada a vocês pelo carinho, pela companhia. Amanhã a gente se vê três da tarde com mais um Atávio Sua. O tapete vermelho lotado, né? Isso, que nunca se importou, hein? Nem no Oscar. No Oscar. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.